Que a barba fica amarelada Barba de mídia, TMJ Chat Fecha essa boa de live e vai afirmar essa barba Tá pingando xixi aí A barba ficou mais amarela que os seus dentes Engraçado? As mulheres gostam de homens engraçados Mal fofinha o tamanhozinho, oh que bonitinho Ai que bonitinho O que é de onde liga O que é de onde liga? O que é de onde liga? O que é de onde liga? Sim Tipo eu assim É o homem do dinheiro Fala Meicode Fui receber o pagamento da Twitch hoje E tava com o nome Cachotapaiote Mas foi pros fãs por algum motivo E eu fiquei achando Que Nau ia receber esse mês Se sabe por que desses fãs Cachotapai Que isso moleque Valeu Leticia Muito obrigado pelo sub Valeu Igor Muito obrigado mano Tiago TCG Que isso moleque Muito obrigado pelo sub também Deixaram forte Fé Kit Fé Kit Fé Kit é o caralho mulher Não tá bonito? Que isso moleque Mentira Vocês tão solteira Parece um Noia com essa barba Vinte e dois meses Menor que três Enrolada Você tá sudo? Enrolada Ele tá aqui? Já avisei que vai dar merda isso É o seguinte amiga Olha o tanto de homem ali Tá vendo? Tô Estou Estou com essa barba Ai pequena Zarek mandou Pra minha amiga? Eu acho que ele é um menino desse daqui Pra passar a canada de você Pode ser? Desse daqui? É Olha o tanto que tem aqui Meu Deus Pode ser eu também Esses? Pode ser eu também Se ela quiser Que isso moleque Você escolhe Você quer eles daqui Quero aqui o meu nome Eles ou eu? Que um eu vou tomar da minha vida Eu sei um que ela quer Ela quer eu? Será? Ele é super afim dela que eu sei Pera aí Ó Segura aqui bichão Segura aqui amiga Fala o que você quer falar aí Fala aqui no microfone Segura aqui rapidinho Segura O Matheus tem que passar uma cantada pra Ana Amongis muito obrigado pelo sub irmão Tá soltando né amiga Olha o tanto de gente Mina mal bonita com esse cara aí Cara manda um Travou? Deixa eu ver esse travou aqui Que isso moleque? KRL e Maikan gozaram na sua barba Vai te tomar no cu menor Vai se fuder Gozar o que rapá? Para a brincadeira aí Tu acha que alguém vai gozar na minha cara? Ai goza Tem um amigo meu aqui que ele é BV sabia? Quem? Eu Papo furaco Tipo assim Aí como a gente achei um menino muito legal E tipo sendo que tem um dos meninos aqui né? Sim Você poderia me ajudar? Celinho É, tá bom Muito obrigado ouviu Muito obrigado ouviu Também é sensacional ouviu Muito obrigado ouviu Que idade é essa? Como é seu nome amiga? Rafaela Rafaela nosso nome chique Eu acho que é um chicletinho né? Eita hein Rafaela Como é seu nome? Matheus Ó, de 0 a 10 quanto tá pro Matheus de beleza? 9 Caraca 0 a 10 quanto tá pro Matheus de beleza? 10 barra 10 É 10 barra 10 Amiga Ele vai te passar uma cantada Se você gostar você dá um beijo pode ser? Um selinho Pode ser algo mais viu? Um selinho depois a gente vê Eita vai Passa a sua cantada Gata seu pai é ladrão? Não Porque ele roubou o brilho das estrelas e colocou no seu olhar Ela gostou Foi boa? Foi boa Merece um beijo? Um selinho É culpa da Moreira O selinho é um caralho porra Mas o que é isso? O selinho é um caralho menor O selinho é meu peru O que aconteceu ali? Calma aí Mas o que é isso? Eu pensei que era um selinho Eu também Esse aqui é aquele do chat Esse aqui é aquele do chat Esse menor é aquele do chat Porra Ele pegou nos seus glúteos Ele pegou nos seus glúteos Nazaré merece respeito Olha que tomaram o cu Oi amiga, como é seu nome? Vitória Cardoso Nossa, Vitória Cardoso Você é de onde? Vitorinha Cagaíba Salto Cara, que porra de óculos que essa filha da puta tá usando, Manoel Que salto, nossa É de brincadeira, rapá Opa, Otávio É? E você é de onde? Olha essa porra, cara E tu? E como é seu nome? Otávio Beleza Esse daqui é o Otávio, meu O que você achou dele? Ah, bonitinho Ahhhh Da Nadje, hein? Bonitinho, hein? Tá parecendo uma música, velho Ah, interessante Interessante Passa a sua cantada Boa noite, o pai também joga O que você quer falar, entendeu? Te achei atraente O que você acha, princesa? Que acompanha aí hoje nesse baile? Ahhhh Ela tá querendo O que você achou? Quer daria um beijo nele? Hoje eu vou beijar você Cara, olha esse óculos, meu moleque Essa barba cor de manteiga É, mano Que invejoso de merda É uma loucura que eu faço nos bailes, mano Lucas Campos 04 Que me pra maluco azar e... Meu Deus Mano, sério mesmo, não, não, não Papo reto Olha o... Não, sério mesmo, velho Alguém achou estranho essa porra Desse óculos dessa novinha, não, mano? Caralho, essa novinha com os soculos aí, cara Que porra de estilo é esse, cara? Não achou estranho, não, Ixi? Você tá de brincadeira Hoje eu... Meicode, com todo o respeito a Cris Mas fala pra ela mijar na privada E não na sua barba na hora H feio igual a Nazaré É um... Lu Eu vou beijar você Tchigudicu tchá Tchigudicu tchá Tchigudicu tchá Tchigudicu tchá Tchigudicu tchá É mano É uma loucura que eu faço nos bailes, mano Sempre vou irmão no casal e... Meu Deus Como é seu nome? Ela é o Zio, pai O que você achou dela? Gatinha, hein, pai Sai louco O que você achou dela? Gatinha, hein, pai Sai louco Você achou disso? Querendo botar moral com essa barba de mim hoje Você achou ele bonitinho? Sim Hum... Ele vai te assar uma cantada Se você gostar, você dá um beijo, pode ser? Pode Passe a sua cantada Gatinha, de gatinho de bobena Foi a Larinha que gofou na sua barba e ficou amarelada assim Foi, cara, foi Ela gofou na minha cara Ela gofou na minha cara Encheu minha cara de mingauzinho Fecha e tira escama De você eu tiro a roupa e te devo com a minha cama Você acha que você gostou da cantada? O que esse berda falou, cara? Passe a sua cantada Gatinha, de galinha eu tiro pena De peixe eu tiro escama De você eu tiro a roupa e te levo com a minha cama Foi muito, foi muito ao ponto, menor Porra, menor Não faz esse bagulho Faz esse bagulho, não Assim você vira mó virjão Pô, eu ia? Pô, Iris, você ia, porra Você é piraquinha, garota Você, porra Você ia, com certeza Tenho certeza disso Se o cara chegar com Aí, heróvinha Vamos foder Ai, eu quero! Só brincando, parei Não, exagerei? Não, exagerei não, né? É, ela riu, então tá de boa, tropa Tamek Tamek! 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 Você acha que, você gostou da cantada? Hummm, mais ou menos Você acha que merece um beijo? Tamek! 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 Felicidade Tá feliz, cara? De nada, cara, viu? Muito obrigado! Ficou no vácuo! Um selinho só Hã? Falta bastante ainda pra me convencer Se ela quiser, pode desenrolar aí, ó Quem? Se ela quiser, pode desenrolar E eu, tu quer tirar meu bebê? Talarico Seu bebê? É Ah, você é gatinho Eu tiraria seu bebê Mas eu sou novinha Sou novinha Dá uma cadeia Danadinho! Danadinho! Só estou brincando com você, viu, mano? Eu não... Eu não beijo nos vídeos Eu tô trabalhando Tá certo! Tá certo! Muito obrigado, viu? Você é mais gentil, viu? Meus abenç... Ah, que bo... Hã? Até parece, filho Hã? Hã? Até parece Esse... Hã? Eu nem falo nada Hã? Quando tira... Ai, meu caralho O bailinho aí... Aconteceu algumas evidências aí Acabou aparecendo a música Calma, você tá falando o ouvidinho dela, cara? Não posso, não Ui! Não, eu não posso, cara Estou casado Você conhece a Invi? Não conheço A Invisível Que isso, moleque? Olha que vamo chorar É o seguinte, cara Você daria um beijo nela? Você daria um beijo nela? Valeu, Caião Valeu, Manoel Pra você, cara Tomei esta bala aqui Fortalecendo Obrigado por você Pra tirar o bafo E deixar o beijo mais gostoso que já tá Vou beijar você Não, pera aí Que a família em frente do canal E é isso, mano Ah, isso que é foda, né? Esqueça tudo, bebês Pô, você falou palavrão Mas é complicado, ó, ver o canal Cara, que porra é essa, cara? Vou tirar esse vídeo aqui, cara Fá correla Só me deu um fora, entendeu? Tomar no cu Esse moleque é brabo Tchau Tchau Tchau